11 itens estavam na ordem do dia da sessão plenária da Assembleia Legislativa desta segunda-feira, 21 de agosto. Foram sete mensagens do Governo do Estado, seis delas de doações de imóveis. Os dois primeiros itens da pauta se referiam a redações finais que foram aprovadas em votação simbólica. O item número um foi a redação final do projeto de lei 307 de 2016, de autoria da deputada Cláudia Pereira e deputados Adhemar Traiano e Paulo Litro. O projeto institui a região turística Vales do Iguaçu. O item número dois foi a redação final do projeto de lei 594 de 2016, de autoria do deputado Péricles de Melo, que institui a Semana Estadual de Práticas Integrativas e Complementares Terapêuticas de Saúde. Esses dois itens foram aprovados em redação final. O item número três foi a segunda discussão do projeto de lei 134 de 2017, de autoria da deputada Cristina Silvestre. Ele concede o título capital paranaense da Cevada e do Malte ao município de Guarapuava, região central do estado. O projeto foi aprovado com 40 votos favoráveis. O item número quatro foi a segunda discussão do projeto de lei 212 de 2017, de autoria do deputado Luiz Cláudio Romanelli. Ele dispõe sobre o exercício do ofício de leiloeiro público oficial. Esse projeto recebeu emendas e retorna à Comissão de Constituição e Justiça. O item número cinco foi a segunda discussão do projeto de lei 359 de 2017, de autoria do Poder Executivo, a mensagem número 26 desse ano. Ele autoriza o Poder Executivo a efetuar a doação do imóvel que especifica o município de Guapirama. O projeto foi aprovado com 43 votos favoráveis. O item número seis foi a segunda discussão do projeto de lei 364 de 2017, de autoria do Poder Executivo, a mensagem número 31 desse ano. Ele autoriza o Poder Executivo a efetuar a doação do imóvel que especifica ao município de Cruzeiro do Iguaçu. O projeto foi aprovado com 41 votos favoráveis. O item número sete foi a segunda discussão do projeto de lei 365 de 2017, de autoria do Poder Executivo, a mensagem número 32 desse ano. Ele autoriza o Poder Executivo, por meio do DR, Departamento de Estradas de Rodagem, a efetuar a doação do imóvel que especifica ao município de Santa Cruz do Monte Castelo. O projeto foi aprovado com 45 votos sim. O item número oito foi a primeira discussão do projeto de lei 357 de 2017, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 24 desse ano. Ele autoriza o Poder Executivo a renegociar as operações de crédito firmadas com recursos do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ao amparo do artigo 2º de uma lei complementar federal de 156, de 28 de dezembro de 2016. O projeto foi aprovado com 35 votos favoráveis e 10 votos contrários. O item número nove foi a primeira discussão do projeto de lei 360, de 2017, de autoria do Poder Executivo, a mensagem número 27 desse ano. Ele autoriza o Poder Executivo a efetuar doação de imóvel ao município de Marilena. O projeto foi aprovado com 37 votos favoráveis. O item número dez foi a primeira discussão do projeto de lei 363, de 2017, de autoria do Poder Executivo, a mensagem número 30 desse ano. Ele autoriza o Poder Executivo a efetuar a doação de imóvel ao município de Apucarana. O projeto foi aprovado com 40 votos sim. E o último foi o item número onze, a primeira discussão do projeto de lei 366, de 2017, de autoria do Poder Executivo, a mensagem 33 desse ano. Ele dá uma nova redação ao parágrafo único de um artigo de uma lei anterior de dezembro de 2015, que autorizou o Poder Executivo a efetuar doação de imóvel ao município de Inácio Martins. O projeto também foi aprovado com 37 votos favoráveis. Uma nova sessão foi marcada para esta terça-feira no horário regimental. Mais informações você pode conferir no site da Assembleia Legislativa e nas mídias sociais.